Glória a Deus, aleluias! Querido Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, vem diante do Senhor, meu Pai, nessa noite, ó Pai, clamar o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Também, meu Deus e meu Pai, vem te agradecer, Senhor, pelas bênçãos. Vem te agradecer, meu Deus e meu Pai, pelos livramentos do dia de hoje, meu Deus e meu Pai. E eu creio, Senhor, na minha vitória. Eu creio, meu Deus e meu Pai, que eu já recebi a minha vitória, como a minha família. Pai, querido Deus, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vem te pedir, Senhor, pelos meus vizinhos. Vem te pedir, meu Deus e meu Pai, pelos inscritos do meu canal. Pai, querido Deus, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita o lar de cada ouvinte deste momento, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, os Teus filhos clamam por Ti. Os Teus filhos, meu Deus e meu Pai, pede para Ti, meu Pai, a bênção especial. Pede a vitória, meu Deus e meu Pai. E eu te peço, Senhor, nessa noite, Pai, querido Deus amado, derrama as Tuas bênçãos sobre a vida dos Teus filhos, meu Deus e meu Pai. Ó Papai, este homem que necessita de um emprego, esse homem que necessita de uma porta aberta. Pai, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a vida desse homem, dessa varoa, meu Deus e meu Pai, que está necessitando de um trabalho. Papai, querido Deus amado, esse jovem, Senhor, meu Deus e meu Pai, que necessita de um emprego, que já entregou currículos, meu Deus e meu Pai, em várias empresas, meu Pai, ainda não foi chamado. Eu te peço, Senhor, nessa noite, ó Pai amado, derrama as Tuas bênçãos sobre a vida desse jovem, Senhor. E eu creio, meu Deus e meu Pai, aonde que Ele entregou esse currículo, Senhor? Essa agência de emprego vai estar chamando esse jovem, assim como esse homem, assim como essa mulher. Ô meu Deus e meu Pai, eu te peço, meu Deus e meu Pai, ouve a oração dos Teus filhos, meu Pai, aqueles que Te clamam, aqueles, meu Deus e meu Pai, que derramam lágrimas nos olhos, meu Deus e meu Pai. E eu creio, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nessa noite, ó Pai, o Senhor já determinou a vitória, o Senhor já enviou os Teus anjos, meu Deus e meu Pai, para trazer as providências divinas, meu Deus e meu Pai, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Ô Senhor, meu Deus e meu Pai, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, Senhor, que se encontra, Senhor, meu Deus e meu Pai, no hospital, Papai querido, Deus amado, eu Te peço, Senhor, meu Pai, visita esse leito, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tira essa mulher, dessa cama de hospital, tira esse homem, meu Deus e meu Pai, que necessita da cirurgia, ô Senhor, abre sim, meu Deus e meu Pai, as portas, cura, Senhor, esse homem, essa mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu Te peço, Senhor, nessa noite, meu Deus e meu Pai, essa mãe, Senhor, que clama, Senhor, pelo Teu filho, que se encontra nas drogas, meu Deus e meu Pai, liberte esse jovem dessas drogas, meu Deus e meu Pai, essa jovem, meu Deus e meu Pai, esse que se encontra na prostituição, eu Te peço, Senhor, nessa noite, meu Deus e meu Pai, liberte, Senhor, esse homem, essa mulher, meu Pai, restaura os casamentos, meu Deus e meu Pai, sim, meu Deus, o único inimigo vem trabalhando para destruir a família, eu Te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, quebra todas as barreiras, quebra todas as maldições, toda a obra feita, meu Deus e meu Pai, nas encruziadas, nas marta-vigens, meu Deus e meu Pai, queima nessa noite, meu Deus e meu Pai, o Senhor dos exércitos, envia os Teus anjos, anjos de guerra, anjos de fogo, meu Deus e meu Pai, e disfarça toda a obra contrária, toda a obra de maldizer, toda a obra de bruxaria, de feitiçaria, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, dê a vitória, Senhor, esses irmãos, essas irmãs, nessa noite, meu Deus e meu Pai, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos no mover da Tua glória, oh Espírito Santo de Deus, renova, Senhor, esse homem, renova essa mulher, Senhor, que se encontra, Senhor, entretecido, que se encontra, Senhor, meu Deus e meu Pai, afastado da Tua casa, da Tua presença, oh Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toca no coração desse homem, toca no coração dessa mulher, assim, decanta, abadai, Deus poderoso e tremendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai, renova as forças da Tua igreja, meu Deus e meu Pai, oh meu Deus e meu Pai, o inimigo vem trabalhando para destruir, para fechar as portas da Tua igreja, eu te peço nessa noite, Senhor, meu Deus e meu Pai, entre com a providência, sim, meu Pai, restaura a fé desse pastor, restaura a fé dessa missionária, desse missionário, desse evangelista, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse homem, meu Deus e meu Pai, que se encontra em grande dificuldade financeira, eu te peço, Senhor, nessa noite, meu Deus e meu Pai, envia a providência, meu Deus e meu Pai, envia, meu Deus e meu Pai, ali uma situação, que se não vem sair dessa situação difícil, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Deus poderoso, Deus tremendo, visita a casa dessa mulher, dessa viúva, visita, meu Deus e meu Pai, a casa desse casal, que necessita de uma providência do Senhor, meu Deus e meu Pai, às vezes ali, Senhor, meu Deus e meu Pai, as mantimentas, as lágrimas estão vazias, oh Senhor, enche esse celeiro, meu Deus e meu Pai, sim, meu Pai, envia, toque no coração de algum irmão, de alguma irmã, que venha trazer a providência para essa família, Senhor, que está necessitando do alimento, meu Deus e meu Pai, oh Deus forte, Deus tremendo, Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai, eu te peço, Senhor, nessa noite, oh Pai, que o Senhor venha nos tocar, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos restaurar, sim, Papai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por ouvir essa oração, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos irmãos, das irmãs, eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, pela minha família, e eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, na vitória de cada um, em nome de Jesus, amém. Amém.